O que é? O que é? se trata e o que é que é que é que é que é? cuidando se trata de tudo isso o que é que é que é que é que é que é uma figura que ela foi Falei 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 Uai Falei 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 Primeiro Nossa senhora onde está a gente? onde está a M&A? ele foi a DMN ele foi a knock onde está a M&A? ele foi a smoke ele foi a smoke O que é isso? Um, dois... Sajidun Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Ah Oh And Oh 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 quem está anteriormente você tem que ver? entende, entende, eu até me vejo quem é alguém vai me voar entende, está lá O que? Tem um campeão lá atrás Onde está? Lá atrás atrás de um gato Lá atrás atrás de um gato Elefth in his zone so much damage Elefth 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 mandール Elefth 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 Sexto Elefth Elefth Elefth